Urgente! Avião acaba de cair aqui no Brasil e 12 pessoas, infelizmente pessoal, acabam falecendo. Estas mortes acabam sendo anunciadas e deixa todos estarrecidos. E come pessoal a polícia confirmar esta devastadora notícia e eu já vou te contar com detalhes tudo que acabou acontecendo. Neste vídeo de hoje nós também temos uma informação aonde pessoal acaba afetando diretamente o nosso querido cantor Zezé de Camargo. Chega agora uma informação aonde envolve o famoso cantor sertanejo. Além disso, uma notícia aonde envolve a nossa querida atriz Elizabeth Savala. Chega agora esta informação aonde afeta a famosa. Só que antes pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes, todas as informações destas informações, destas notícias que acabaram chegando. Eu só peço a você que você deixe o like, se inscreva e também ative o sino das notificações. Para que você pessoal não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. Bom pessoal, e agora sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora nestas últimas horas e acaba envolvendo o nosso querido Zezé de Camargo. Esta informação ganha destaque e chega agora pessoal. Eu já vou te contar todos os detalhes dessa informação de Zezé. Antes eu só te pergunto se você gosta de Zezé, se você acompanha o seu trabalho. Se fosse para você dar uma nota a Zezé de Camargo, qual nota que você daria? Deixe aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. Pois bem pessoal, o sertanejo Zezé de Camargo está vivendo um momento de harmonia em sua vida familiar. Depois de um casamento conturbado com Zilu Godoy, o cantor se diz feliz com o relacionamento de seus filhos. Tanto Vanessa Camargo, Camila Camargo e também Igor Camargo e com a sua noiva também, Graciele Lacerda. Zezé compartilhou que seus filhos têm um ótimo relacionamento com Graciele e a convivência entre todos tem sido muito positiva. Ele ainda ressalta a importância de seus filhos em sua vida, afirmando que são insubstituíveis e ocupam um lugar especial em seu coração. Zezé se define como um paizão e deixa claro para Graciele que seus filhos vêm em primeiro lugar. O casal planeja se casar no próximo ano e está tentando ter o primeiro filho juntos. Zezé elogia a determinação e o trabalho de Graciele Lacerda para construir sua própria identidade como influenciadora e empresária, destacando que ela conquistou seu espaço com o seu verdadeiro mérito. A relação do casal permanece forte mesmo com suas agendas ocupadas e eles desfrutam da companhia um do outro, compartilhando momentos especiais. O cantor descreve a cumplicidade do relacionamento e a forma como Graciele se encaixa bem em sua vida. Vale destacar que muitos fãs de Zezé de Camargo gostam de Graciele, já outros não gostam da famosa influenciadora. Mas e você, qual é a sua opinião em relação a Graciele? Você gosta da famosa ou não? Deixa aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora, pessoal, uma informação às pressas, onde envolve a nossa querida atriz de sucesso, Elisabeth Savala. Chega agora esta informação, onde afeta a famosa atriz da Rede Globo de televisão. Antes eu apenas pergunto a você, se você gosta da famosa, se você acompanha o seu trabalho, sim ou não? Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, neste último sábado, dia 28, a atriz esteve presente na missa de sétimo dia em memória da sua mãe, Isabel Savala Casquel, que faleceu aos 94 anos no sábado anterior, dia 21. A cerimônia religiosa aconteceu na igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Ferreira, Zona Oeste de São Paulo. Elizabeth, acompanhada de seus dois irmãos, compartilhou memórias de sua mãe durante a missa, emocionando a todos os presentes e encontrando consolo nas palavras do padre. Neste momento de luto, Elizabeth agradeceu profundamente o apoio e as mensagens de carinho que recebeu de familiares, amigos e entes queridos. Em uma postagem das redes sociais, a atriz expressou seu agradecimento, destacando que ainda está buscando as palavras certas para expressar seus sentimentos. A missa de sétimo dia foi uma oportunidade para a família se reunir e prestar homenagem a Isabel Savala Casquel, que deixou uma marca profunda em suas vidas. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre esta situação onde acaba envolvendo Elizabeth Savala? Essa perda, você já teve alguma perda em sua vida? Sim ou não? Comente aqui. E agora já vamos para a próxima notícia. Agora, pessoal, chega uma notícia às pressas. Um avião cai aqui no Brasil, 12 pessoas acabam falecendo. Segundo apurou vários sites de notícias, neste domingo, dia 29, um trágico acidente aéreo acabou chocando a população do Aeroporto Internacional de Rio Branco. Um avião de pequeno porte, pertencente à empresa ART Taxaéreo, explodiu após cair nas proximidades da pista. O voo particular tinha como destino a cidade de Elvira, no Amazonas, e transportava 12 pessoas, todas as quais perderam a vida no acidente. Entre os passageiros, havia pessoas que estavam a caminho de tratamento médico, acentuando a tragédia deste incidente. O avião modelo Caravan decolou de Rio Branco e caiu pouco após a colagem, por volta da decolagem, por volta das 6h30 da manhã no horário local. As autoridades informam que tanto o piloto quanto o copiloto eram profissionais treinados, que a aeronave estava em situação regular, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Os passageiros a bordo eram compostos por seis homens, três mulheres e uma criança de um ano e sete meses, além do piloto e o copiloto. Cinco dos passageiros eram provenientes da cidade de Elvira, no Amazonas, e as demais informações sobre a identidade das vítimas ainda não foram divulgadas. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda.